A defesa desta semana veio lá de Francisco Beltrão no jogo entre Marreco e Tubarão, na vitória do time visitante por 2x1. O jogo estava empatado e bem equilibrado, com chances para os dois lados, até que em um ataque do Marreco, o goleirão Gustavo Pagliari do Tubarão fez essa defesaça aí. Após uma boa troca de passes do time da casa e a finalização de Zemaques, ele se esticou todo e evitou o segundo gol do Marreco, que seria o da virada. Por isso ele vai levar o prêmio de defesa Vedacity da semana.